E o pessoal que é bom, o início de vir assim, não é que vem todo mundo, olha pra isso. Vinha de festa no mar, eu quero ser o primeiro, a saudar e a manjar. Vinha de festa no mar, eu quero ser o primeiro, a saudar e a manjar. Abra a facinha, vamos jogar nas flores, nas ruas, nas flores, nas flores. Vem ver que eu seguro ela. Vem todo lugar, só vinha da facinha, mas não vinha. Vamos jogar, vamos jogar. Vem livre de todos os mares, saúde e paz. Saúde e paz. Um resto a gente, pai a pai. Entendeu? Então, temos já. Protege a gente. Protege a gente. Nós, nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que estão ao redor de nós. Dando paz, saúde, amor, equilíbrio. É isso de nós. Temos uma moça, não. Não há bocado. Cinco dias. Temos um acompanhamento de limpo. Temos um hospital. Temos um papel, tanto, muito, muito. Temos um papel, tanto. Temos um papel, tanto, tanto, como, tanto. Temos um papel, tanto, tanto, tanto. Aqui é das meninas, é da turma O que que é bom? Nossa, você já conseguiu também O barco é seu? Gostei, meu amigo, é o nome do barco O que é o nome do barco? Doiá e Emejá Pois é Então, nós estamos aqui Fumando as águas que é Emejá Para que ela nos dê muita paz, muita saúde Muita equilíbrio, muita fé em tudo aquilo que nós acreditamos Amém! Tá ótimo, moço, tá ótimo Viu? É... A rainha do Mar, presente no seu dia Que proteja todos nós, todos nossos familiares Amigos, gente querida A nossa Bahia Merece muita proteção também O nosso Brasil, né? O nosso Brasil, que está no momento de edifício Né? Esse momento em que nós estamos vivendo O Brasil está vivendo uma situação terrível O Brasil precisa de muita ajuda Muitos guias espirituais Pra lembrar a gente de todos os lugares Ave Maria Nunca tivemos uma situação dessa Pra Iemanjá Então, Iemanjá Receba com carinho, com amor Todo este buquê de flores que foi lhe oferecido Entendeu? E que você nos proteja com saúde, com paz, com equilíbrio Com muita fé Este buquê vai em meu nome De Sônia Maia Pra que você lembre de proteger Todos nós e todos os nossos familiares Filhos, netos, noras Pessoas amigas Minha mãe, minha irmã e os familiares Meu irmão e todos os familiares Então, aqui vai a sua oferenda Já Quer que eu tire espirma? Não, é porque eu estou tirando Essa daqui que eu vou colocar Agora, aqui é da menina Como é que chama essa? É mimo do céu, né? Mimo do céu, lindo, lindo, lindo Este buquê aqui vai ser oferecido Eu lembro já Em nome de Sônia Maia Que Deus lhe dê muita saúde Muito equilíbrio Muita aceitação Resignação Porque todos nós temos a nossa caminhada E nessa caminhada Sempre encontramos as nossas pedras Né? Então, que Deus proteja Iluminando o seu caminho Senhor Dos nossos filhos Dos nossos netos Nossas noras E todos os nossos familiares Do meu lado, do lado dele Entendeu? E que dê uma direção a este Brasil Para que ele Tome o rumo certo Muita paz Para todos nós Sermos Entendeu? Então Então, que você receba Com muito carinho Essa Seu 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 É Ah, porque ele está descendo Está pegando a correnteza Aí, né? É A Bahia é muito bonita Eu acho que É Em beleza Natural É Eu conheço São três Estados Rio Salvador E Vitória Vitória, né? Porque tem a mesma coisa É junto com o rio Vitória é muito É um mini rio A mesma topografia É Maravilhoso, né? A Maravilhoso, né? E É É É É É Moço, esse ano está mais movimentada, não está não? Eu acho que sabe o que é? A fé do povo, as necessidades, as dificuldades da vida fazem com que você se apegue, não é? É verdade, ainda é cedo ainda, pois é, são sete o que, pede alguma coisa Querido, vou lhe pagar logo, obrigado, viu? Não é, não lhe paguei, não, obrigado, já está pago, resolveu, viu? Está tudo beleza, está tudo beleza, o dinheiro do mingau está garantido, está bom o mingau O que é o nome do senhor? Agnaldo Agnaldo, gostei, Agnaldo Ah, senhor Agnaldo, obrigado aí Obrigado, agora aqui mesmo Para aí, senhor Vai, eu peguei Para o próximo ano, vamos procurar logo para você Agnaldo Agnaldo Rodoiá e Amanjá Pronto, nunca esquece, né? O nome é, claro É, eu sei Tomar um mingauzinho, né? É, um mingauzinho ali Ah, isso aqui está filmando aí, vai devagarzinho o que ela está filmando, está, que é meu amigo? Amor, amor, amor E beleza, pai e filho É a melhor coisa, é a melhor coisa, tomando o sol da porra, aquela fila horrorosa, meu irmão Não, a melhor, a melhor indicação é você chegar aqui, pegar um barquinho e jogar seu presente Eu acho que até o contato com a água Você tem com a água Não é? É, amanjá é isso, né? É, é a água, é a força É, com certeza É a natureza, olha Olha que beleza, olha Olha que lindo A coisa pega a mão É, e o desafio Vamos falar A moçulha é taxa É, a massa é, é cura Não, a minha é, mas é, 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 é Eu ia causar uma perdida, mas é, eu ia causar uma perdida Caíme, né, Gorifal, Caíme É, Gorifal, Caíme E o Filipe comprou umas flores, branca pra mim, não revelou Ah, mas não coloca, né? É, não coloca Olha esse também, tá bonitinho, olha É, Maria das Negras Olha, cada um com a sua fé É, ali, olha Pois é, ele tá ali, nos pedidos dele, acreditando É, olha lá Beleza, só me filmar, vamos daí A onda é que tá trazendo vitórias É, é o que ele tem Eu fui ontem, aí eu disse, claro eu tenho que... Você vai ali pro Engal, né? Sim, querida, mas vamos dar uma cintura pra César Ah, não, eu não quero atrapalhar Não, 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 não Dá uma olhada, mano Não tem chique quando chegar, parece que não Não, não, não Você já foi Porque teve um dia que eu vim com ela, ela ainda não tinha casado Se lembra que o ano passado a gente vinha para fazer pastolho, hein? Oi, eu gosto também. Olha que bonitinho, fizeram um barquinho, fizeram um barquinho, essas coisas são feitas por tanto amor, né? Fizeram um barquinho, bataram uma merda, eu acredito em tudo, mas eu acho que acreditar e respeitar, acima de tudo, não fazendo mal ao próximo, entendeu? Cada um que fique com as suas crenças e respeito, né? Ele tem que chegar mais um pouquinho, porque... Manda! Posento aí, tá? Ele é muito pequenininho, ele vai morrer afogado A eternidade Olha o balaio ali, olha Olha o balaio aqui, mano E aí Darcy, Dona Darcy e Maria A minha tua sandália, viu? É, deixa ele me sentir a sandália dela e aqui... Vem eu faltar logo Isso, olha, deixa comigo Deixa eu fazer uma baixa Vamos lá, vamos lá.